...águas, princípios gerais, administração e meio ambiente, com os palestrantes Blanca Fernandes, profissional da Universidade de País Basto, Espanha, e doutor Rafael Fernandes, juiz do Supremo Tribunal da Espanha. Podem reencontrar o professor doutor Paulo Afonso Leandro Machado, professor de Teito da UNEP, professor doutor Jarvis Martins Barbosa de Barros, diretor da Faculdade de Direito, e professor doutor Rui Décio Martins, que é coordenador do curso de Indestrado e Direito da UNEP. Na comissão organizadora, os professores Amexano Faciola Martins, Carol Monsoro Palma, Inésia Pedro Oliveira Júnior e Sandra Queixe. Em nome da Faculdade de Direito, nós agradecemos a presença de todos e faremos nesse momento a apresentação dos componentes da mesa. Professor doutor Gustavo Jardes Dias Alvim, magnífico reitor da UNEP. Professor doutor Jardes Martins Barbosa de Barros, diretor da Faculdade de Direito. Professor doutor Paulo Afonso Leandro Machado, que é professor da UNEP e coordenador desse encontro. E é também com satisfação de acompanhar mesmo os ilustres palestrantes da noite, professora Branca Fernandes e doutor Rafael Fernandes. Nós solicitamos a todos os presentes a gentileza de se colocar bem de pé para ouvirmos o União Nacional da Esquina da Esquina, e em seguida cantarmos o União Nacional da Esquina. O União Nacional da Esquina Amém. 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 Amém.